Ponto de Vista, com o jornalista Antônio Carlos Lua. A banda Os Paralamas do Sucesso, composta por Herbert Viana, Bi Ribeiro e João Baroni, segue até hoje fazendo experimentações musicais. Apesar de ser considerado, na época da sua criação, parte da turma do rock de Brasília, pelo fato de seus membros serem amigos dos músicos do Legião Urbana, Plebe Hood e Capital Inicial, o grupo foi formado, na verdade, no Rio de Janeiro, em 1982. Com sucessos como Alagados, A Novidade e Melor do Marinheiro, a banda se credenciou a tocar no Rock in Rio e no cultuado Festival de Montrê, em 1987, na Suíça, onde gravou o primeiro disco ao vivo. Além do Brasil, o grupo tem grande popularidade na Argentina, Uruguai, Chile e Venezuela, desde o período em que acrescentou instrumentos de sopro e letras de cunho social e político em suas canções. Liderada pelo guitarrista e cantor Herbert Viana, a banda mescla com muita maestria o seu repertório musical e permanece viva e renovada, encantando as novas gerações. Tua cor é o que eles olham, velha, chaga, Teu sorriso é o que eles temem, medo, medo, medo. Veira moderna, um convite sensual, A telefonista, se a palavra já morreu, Meu coração é novo, Meu coração é novo, E eu nem lia o jornal. Nessa caverna o convite é sempre igual, A telefonista, se a distância já morreu, Independente o suporte, Descanse em berço forte, A paz na terra, amém. Arranha, personal, Sim, 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 Sim. 1, Sim, 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 Feira moderna, convite sensual A telefonista se a palavra já morreu Meu coração é novo Meu coração é novo E eu nem vi o jornal Nessa caverna o convite é sempre igual A telefonista se a distância já morreu Independência ou morte Descanse em ver suporte A paz na terra Você ouviu Ponto de Vista com o jornalista Antônio Carlos Lua Rádio Web Justiça do Maranhão Mais sintonia com o cidadão Tchau